Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A violência da Polícia Militar e da Guarda Civil contra os servidores municipais de São Paulo na tarde de ontem fez os manifestantes se multiplicarem. Os sindicatos calculam que 80 mil pessoas participaram do ato hoje em frente à Câmara Municipal. Os trabalhadores protestam contra a repressão e contra o projeto de lei que modifica as regras de aposentadoria dos servidores públicos da cidade. Me senti no circo dos horrores, não é? Como é possível conceber numa sociedade dita democrática, onde tantas lutas já foram empreendidas, onde tantas questões já foram superadas, você ser pego na casa do povo tentando se manifestar e dizendo sua opinião sobre o projeto em que você tá implicado, impedido não só de entrar, como de se manifestar, como sendo bombardeado. E veja, não era um bombardeio só, era bombardeio da Guarda Civil Metropolitana, era bombardeio da PM, era bombardeio da GCM, era bombardeio de cima e de baixo. A tarde, milhares de pessoas se reuniram em frente à Câmara dos Vereadores, na Cinelândia, centro do Rio, onde foi velado o corpo de Marielle Franco. A reportagem é de Viviane Nascimento. Dor e indignação. Os sentimentos se misturam em meio a lágrimas de quem não aceita uma perda tão brutal. Execução para calar uma voz que se destacava pela defesa dos direitos humanos. E ela não baixava a cabeça, ela denunciava mesmo, isso foi uma maneira de calar ali. Agora, como fazer com que eles investiguem, como foi dito, como é que os assassinos, os bandidos, os culpados, vão investigar eles mesmos? Não tem condições de uma coisa dessas. Então, se eles queriam calar a Marielle, o que eles fizeram foi multiplicar a voz dela, Brasil afora e mundo afora. A marca de uma violência que tem cor e classe social. Em três dias, duas mortes de ex-alunos. O Matheus foi nosso aluno. O Matheus, um menino inspetor na Fiocruz, tinha acabado de dirigir o culto em Manguinhos, levou a namorada ao Jacarezinho. Quando saía da favela do Jacarezinho, não ouviu a ordem da polícia de parar. E agora a Marielle. Todos os adolescentes do Clóvis Monteiro conhecem a Marielle e votaram na Marielle. Ela é uma pessoa extremamente, ela não era só uma vereadora aguerrida, ela é uma pessoa extremamente querida. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com